A frase em que a concordância entre sujeito se houver e verbo sujeito se houver, porque existe oração sem sujeito. O verbo está realizado de acordo, gente. De acordo com a norma padrão. Então, estudando, revisando e exercitando, vamos concluir o quê? Aquela regrinha, ó. Cada um dos candidatos farão. Olha o sujeito aqui. Pronome indefinido representando o singular. Então, cada um dos candidatos farão, não pode. Só pode cada um dos candidatos fará. Fará concordando só com cada um. Então, não é a opção A. É a realizada de acordo com a norma padrão. Existe, olha aqui o verbo existir, em todas as partes do mundo, pessoas equivocadas. O que existe em todas as partes do mundo, gente? Pessoas equivocadas. Pessoas equivocadas é o sujeito. O verbo existir não é em pessoal, então ele vai concordar com o sujeito. Então, existem. Existem. Em todas as partes do mundo, pessoas equivocadas. Opção C. Haviam muitas pessoas? Olha aqui o haver no sentido de existir, gente. Verbo impessoal. Se é verbo impessoal, só pode ficar na terceira pessoa do singular. Haviam muitas pessoas? Não. Havia muitas pessoas. Então, não é a C. D. É duas da madrugada? Duas, gente. É duas? Não. São duas da madrugada. São duas da madrugada. Então, vamos à opção E. Fui o primeiro que acabou a prova. O primeiro que acabou a prova. O primeiro que acabou a prova fui eu. Olha aqui. O primeiro que acabou a prova fui eu. Viu? Então, resposta, opção E. Maravilha, gente. Amei ou misericórdia? Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. E gabaritar a prova da PEMERG? A provinha da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você destravar a sua aprovação. Se liga na parada. Aqui o papo é reto. Edital na praça. O papo é reto. Você vai levar um curso, um módulo de matemática básica, um módulo de matemática de acordo com o edital da PEM, um módulo, a surpresa está aqui, um módulo, um curso de português de acordo com o edital da PEM, e o mais importante, nas aulas você terá um suporte. Você vai ter acesso ao suporte Tira a Dúvida do Aluno. Abaixo de cada aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Você não está sozinho. E mais quatro bônus. É isso aí. Mais quatro bônus. Não parou aí não. Você ainda vai ter acesso a quatro bônus. Bônus um, um cronograma do zero ao gabarito, de matemática. Bônus dois, lista de reforço ao final de cada conteúdo, com questões comentadas em PDF. Bônus três, um e-book de matemática, com 130 questões comentadas com o método MPP, galera que gosta de e-book. E o principal, um curso de exercícios da banca IBADE. É isso aí, a organizadora do concurso. Então é a continha de padaria. Marcão, quero comprar esse curso. Então vamos lá, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje você vai levar tudo isso por apenas 12 de 33 e 82. É isso mesmo. Um descontaço para você fechar agora a sua aprovação. Para você gabaritar a provinha de português e matemática. Então você está levando dois cursos por esse valor. É um descontaço. Cara, sai o edital e a sua aprovação está aqui. Legal? Então, família, é isso aí. Não espere, né? Cuidado para não ficar faltando aí uma semana para a prova. Ah, vou comprar o curso faltando uma semana para a prova. Vou orar por você. Cara, é agora. A atitude é agora. Então, vem estudar com a gente. Porque aqui, matemática é o quê? Para passar. Um abraço. Tamo junto. Valeu.